Olá pessoal, hoje eu estou trazendo mais um produto que você pode fazer na sua casa. Esse daqui é uma água sanitária sem cloro, que eu vou ensinar vocês a fazerem a partir de agora. O custo que eu tive aqui foi menos de R$ 4,00 e eu consigo produzir 5 litros dessa água sanitária sem cloro. O produto vai remover 100% da sujeira e das manchas que tiveram na sua roupa e que você poderá fazer com os produtos que você tenha na sua casa. Então eu peço para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like aí no final do vídeo. Ok? Então vamos agora para a nossa formulação. Pessoal, então esses aqui são os produtos que vocês vão utilizar para fazer essa água sanitária sem cloro. Como eu digo, eu sempre trago receitas fáceis que vocês conseguem fazer aí na casa de vocês e essa será mais uma receita. Então vocês vão utilizar para fazer 5 litros dessa água sanitária sem cloro. Vocês vão precisar de 4 litros e 700 ml de água. Pode ser água da torneira mesmo, não tem problema. Vocês vão precisar de 100 ml de detergente. Pode ser qualquer detergente. Eu coloquei esse vermelho aqui porque eu quero deixar ele com uma cor avermelhada. E vocês vão utilizar ainda, que é o produto principal dessa mistura que a gente vai fazer, que é a água oxigenada 10 volumes. Então esse daqui vocês vão utilizar 200 ml dessa água oxigenada 10 volumes. Essa água aqui você consegue adquirir na farmácia, qualquer farmácia tem para vender. E vocês vão utilizar ainda bicarbonato de sódio. Vocês vão utilizar em torno de 30 gramas do bicarbonato de sódio. Mais ou menos 2 colheres de sopa desse bicarbonato. Ok? Pessoal, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar a água. Então a água eu já tinha deixado separada nesse galão aqui. Tem 4 litros e 700 ml de água. Esse galão eu vou utilizar ele também para colocar a nossa água sanitária sem cloro depois de pronto. Então vamos primeiro colocar ela. Vocês viram que eu sempre trago aqui no canal receitas fáceis. que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Peço para quem não é inscrito se inscreva no nosso canal. Que toda semana eu estou postando novos vídeos. E que deixe o like aí também no final do vídeo. Bom, então aqui já está a água. Agora a gente vai colocar o bicarbonato de sódio. Que são 2 colheres de sopa. Ou 30 gramas desse bicarbonato de sódio. A colher rala, não precisa ser muito cheia. Esse bicarbonato aqui vai ajudar na remoção das manchas. E na remoção da sujeira que tiver na roupa. Misturamos um pouco até diluir esse bicarbonato. Caso não queiram ver, no nosso canal tem várias receitas fáceis que vocês podem fazer aí na sua casa. Tem receita para sabão líquido. Tem aquele famoso sabão azul líquido. Que você pode fazer com detergente aí na sua casa também. Caso queira, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário. Bom, então aqui já está diluído o bicarbonato de sódio. Então, dando sequência aqui, agora a gente coloca o detergente. Então, são 100 ml de detergente. Então, vocês utilizam o medidor que vocês tiverem aí. Então, aqui eu tenho 100 ml de detergente. Esse detergente também vai ajudar na remoção da sujeira. Vai ajudar a dar um pouco de perfume ao produto que a gente está fazendo. E vai ajudar também a dar uma coloração ao nosso produto. Que é a nossa água sanitária sem cloro. Bom, agora a gente vai colocar o produto principal. Que é a água oxigenada da Isolume. Pessoal, então como eu disse, essa água oxigenada você adquire em farmácias. Então, a gente vai utilizar a 200 ml dela. Então, pode adicionar normal. Esse produto aqui vai agir liberando oxigênio. E esse oxigênio vai remover a sujeira que estiver presa no tecido. Então, vai 200 ml dela. Então, jogamos agora o restante. Agitamos. E já está praticamente pronto a nossa água sanitária sem cloro. Então, vocês viram como é fácil produzir em casa essa água sanitária sem cloro. E com certeza vocês têm esses produtos aí na sua casa. Então, aqui ele já está pronto. Agora a gente já pode embalar esse produto. Então, eu vou embalar ele agora e mostrar o resultado final para vocês. Ok? Pessoal, só antes de embalar aqui, deixa eu só mostrar para vocês como que ela ficou. Ó, dá para ver que ela ficou bem translúcida. É bem transparente. Dá para você ver o fundo dela. Ela ficou com uma coloração também muito boa. E também ela ficou muito eficaz devido aos componentes ativos que tem nessa mistura. Então, agora eu vou embalar ela e mostrar o resultado final para vocês. Pessoal, então eu tenho um galão aqui de 5 litros. Eu vou começar a embalar agora nossa água sanitária sem cloro. Pessoal, então só para finalizar aqui o nosso vídeo. Então, aqui a nossa água sanitária sem cloro já está embalada. Vocês viram que é bem simples de fazer ela. E a eficiência dela é muito boa. Porque ela remove 100% da sujeira e das manchas que tiveram na sua roupa. Tanto ela colorida ou branca. Caso queira ainda, vocês podem fazer uma... Usando um outro detergente, detergente azul. Eu utilizei aqui, ó. Ele dá uma coloração mais azul. E caso queira ainda, vocês podem usar um detergente verde. Que ele vai ficar com uma coloração parecida com a água sanitária feita a partir do hipoclorito de sódio. Ok? Então, peço para vocês deixar o like aí no final do vídeo. E compartilhe também o nosso vídeo nas redes sociais. Ok? Então, obrigado a todos e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto